Não era um job, não era, não era um job, era Cilada, 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 cilada Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil E aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos, tomando um cafezinho Falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo, espero que você também Essa semana eu vi um job em uma plataforma de influenciadores E o anúncio pulou aos meus olhos, chamando muito a minha atenção A atenção veio porque a regra era clara 4 posts no feed, 20 stories O pagamento? Ah, não tinha Você iria ganhar uma micro cesta de produtos para experimentar E entraria em uma dinâmica Onde os creators que tivessem a melhor performance Teriam chance de ganhar bônus em dinheiro Repare na palavra bônus Bônus significa prêmio Ou vantagem concedida Dividendo extraordinário Fiquei pensativa Quando foi que o pagamento pelo trabalho se tornou um bônus? Seria injusto eu dizer que isso é coisa de hoje em dia, sabe? Quando eu era mais jovenzinha, lá pelos meus 22 anos Eu fui atraída para uma grande cilada corporativa Uma vaga de gerente trainee Nome bonito, né? Ai, meu Deus Só de lembrar dessa história, socorro Eu tenho vontade de chorar Na verdade eu tenho vontade de rir, né? É, rir e chorar KKK cry O programa foi vendido como uma grande oportunidade Teria muitos treinamentos Até mesmo mentoria em campo Ai, meu Deus Com gerentes mais experientes Apesar da pompa Do nome do cargo A vaga, gente Era PJ Desculpa Acho que eu vou ter que parar um pouco Esse podcast Eu não consigo não lembrar dessa história E não rir porque Nossa, como eu fui boba Mas tá, foda Ai, Deus Calma Ai, pronto A vaga, gente Era PJ Não havia nenhum pagamento Nem ajuda de custo Nem vale Nem ônibus Nem alimentação Nem nada Ah, mas a comissão Era agressiva E de acordo com eles Muito, muito mais vantajosa A história que me contaram É que quem pensava em salário fixo Mais comissão Pensava pequeno Que comissões mais agressivas sim Eram possível Enriquecer uma pessoa Falavam sempre De um profissional Que conseguiu comprar um carro Com o valor adquirido Em um único meio de trabalho Detalhe O caso de sucesso Era sempre o mesmo E eu mesma Nunca conhecia esse profissional Todos os sinais Estavam dados, não é? Mas, como diz Ana Sui A nossa capacidade De não saber Aquilo que sabemos É realmente impressionante Como somos bons Na arte do auto-engano, não é? A minha jornada No emprego dos sonhos Entre parênteses Do meu empregador Terminou quando eu me vi Na seguinte cena Eu fui acompanhar A venda do tal produto Com o meu gerente de campo O cliente Era um advogado Um parênteses Nessa empresa Éramos estimulados A usar gatilhos mentais Técnicas forçadas de venda Táticas de sedução E até mesmo A triangulação Mais manjada do mundo Aquela clássica Puxa Não consigo baixar o preço Mas ó Eu vou ligar pro meu gerente E tentar algo especial Para você Então Imagine a cena Querido ouvinte Estávamos nesse momento Da negociação Eu ainda em treinamento Só ouvia O produto foi ofertado Por seis mil O advogado Disse não Meu gerente de campo Tentou a jogada final Dizendo Calma Eu vou tentar algo especial Pra você Vou ligar Para o nosso gerente sênior O script Era claro Meu gerente de campo Enchia a bola Do potencial cliente Para o gerente Que estava no escritório Estamos com um cliente Muito especial Que advoga as causas Trabalhistas E queremos muito Potencializar o negócio Dele com o nosso produto Mas no momento O valor fica um pouco Acima daquilo Que ele pode investir Queríamos proporcionar Para ele Um valor Diferencial Para ajudá-lo Nesse momento O gerente sênior Para assumir a ligação Com o cliente Eu só ouvia os ruídos E algumas respostas secas Do advogado Que estava à minha frente Até que ele falou Olha Seu time é solícito Mas eu não acredito Na índole da sua empresa Muito menos no seu produto Como um produto Que vale seis mil Vira mil e quinhentos Só com uma ligação Eu não vou comprar Saí de lá Humilhada Decidida Saí da empresa E depois de mais ou menos Um mês e meio Eu pedi demissão Mas o pior Dessa história É que eu saí Me sentindo uma fracassada Super envergonhada Eu realmente saí Achando que era Uma grande oportunidade Que eu estava perdendo Demorei anos Para ler o cenário De uma forma mais adulta E talvez a palavra Mais correta Aqui Seja Maliciosa Bom A gente precisa falar Nesse episódio Do quanto a forma De trabalhar Mudou nos últimos anos Não é? Temos hoje Uma classe Que vive do trabalho E aqui eu fiz Uma referência Super rápida Ao trabalho Do sociólogo Ricardo Antunes E essa classe Se depara Diariamente Com uma realidade Menos industrial De menos emprego E suas características Típicas Como carteira De trabalho Décimo terceiro Férias Licença Maternidade E um cenário Onde há mais trabalho Ou mais prestação De serviço Aqui eu estou falando Basicamente Do fenômeno Da uberização Do trabalho Fazendo referência Ao que o Uber fez Quando popularizou O uso do seu aplicativo Vem junto No combo Desse novo momento As expressões Economia criativa Trabalho flexível Terceirização Transnacionalização Dos trabalhadores Sociedade em rede Políticas neoliberais Que se você não sabe Defendem a mínima intervenção Do Estado Na economia Crise do bem-estar Do trabalhador Nesse novo cenário A palavra liberdade Aparece muito próxima Da palavra Precarização Como tudo na vida Esse cenário Traz potenciais ganhos E nitidamente Muitas perdas Até porque Ao meu ver A maioria de nós Brasileiros Não tem as condições Mínimas Para competir Em um ambiente Entre aspas Tão livre Contudo Aqui no podcast Especialmente Eu me proponho A compartilhar Com você Conhecimento Na esperança Que você possa Enfrentar Com mais recursos O que hoje Já é a realidade Então pensando nisso Eu listei Quatro pontos Que pra mim Indicam Na largada Que o job É macilada Primeiro ponto Parece que vai Te ajudar E não te contratar Vem com os discursos Do tipo Olha É uma oportunidade De você mostrar O seu trabalho É uma grande oportunidade Para você Eu posso Divulgar você Na minha visão Esse tipo De oportunidade Só vale a pena Quando a gente Tá no início Da carreira Segundo ponto Vem com um discurso Muito bonito Bonito demais Tudo que é muito pomposo Desconfie Junta no mesmo parágrafo Uma meia dúzia De palavras da moda Mesclando com o propósito Makers Mudamos o mundo Mudamos a vida Das pessoas Caramba Eu sinto tanta falta Do básico Às vezes É uma relação De trabalho Você vende O seu serviço Você recebe Uma remuneração Ou algum outro Tipo de pagamento E sim Existe um propósito Um porquê Mas esse discurso Na largada Numa parte Tão prática Que é a contratação Hum Não sei Parece que me leva Para um lugar Onde quase sempre O resultado É a frustração Terceiro ponto Geralmente não há clareza Das regras Das condições E quando falta clareza É um outro ponto de alerta Se você só tem 25 reais Para pagar por hora Para o seu freelancer Fale Se é uma palestra de graça Fale Nessa nova economia O trabalhador Que está fora da CLT Ou de um trabalho público Vende a sua hora E parece que as pessoas Esquecem disso Parece que é sempre Uma teia Onde elas te chamam Para uma reunião Onde elas vão Te vender o projeto Vender o sonho Para depois de 3 horas Te dizer que é uma oportunidade Uma oportunidade Onde você não ganha nada Financeiramente falando Se você tivesse falado Isso na largada Seria mais fácil Para essa pessoa Dizer sim ou não Ou até mesmo Te indicar a outra pessoa Não tem problema A economia criativa A colaborativa acontecer Mas eu vejo Que é um problema Quando a clareza Quando os fatos concretos Demoram tanto Para aparecer Como quarto ponto Seu sexto sentido Geralmente Vai te dar um recadinho Quando você se deparar Com uma cilada Por favor Escute ele Para fechar esse episódio Eu quero te convidar A ter uma lógica Mais fria Mais racional Para o planejamento Da sua carreira Geralmente a gente Entra nas relações De trabalho Com muita clareza Daquilo que é preciso Entregar Mas com pouca clareza Daquilo que você Precisa extrair Dessa experiência O mercado Usa muito a expressão Senso de dono E eu acredito Que o verdadeiro Pensar como dono De empresa É isso É ter essa clareza Do porquê eu estou Entrando nesse job Porquê eu estou Entrando nesse trabalho O que ele vai me trazer De ganhos E como eu vou usar isso A longo prazo Agora é momento De você adotar Uma postura de adulto E deixar a inocência O romance Para lá A regra capitalista É uma regra de mente De lógica Não é uma regra do coração As relações Do mundo do trabalho São relações de troca E deixe que o jogo Seja combinado Claro Sem passar por cima De ninguém Ou roubar aquilo Que não é seu É válido Se você não entra Com essa malícia Corporativa Você tem grandes chances De sair dessa relação Se sentindo enganado Ou até usado No pacote de coisas Que um trabalho Pode te oferecer Em primeiro lugar Está o dinheiro Em segundo lugar O aprendizado Em terceiro Conexões networking E por fim Autoridade e status E quando eu falo de status Eu estou falando De algumas chancelas De algumas marcas Que são consideradas Quase grifes No mundo do trabalho A gente sabe Que algumas empresas Que algumas instituições Trazem um peso Um brilho a mais Para o currículo Se você está Trabalhando em um lugar Num job Que não traz Nenhum desses quatro pontos Sem dúvida Na minha visão É momento de você Dar tchauzinho Para esse job E ir em busca De outro Então aqui Até meio sem querer Eu respondi Uma das perguntas Que mais são feitas Na vida Para mim Que é Quando Como Avaliar Se é momento De sair De uma empresa Na minha visão Se ela não te proporciona Crescimento Por consequência Dinheiro Aprendizado Conexões networking Ou se não soma Na sua autoridade profissional Ou no seu status No seu valor Percebido Neste mercado Não tem sentido nenhum Estar ali E é importante dizer Que eu trouxe Para essa equação Questões lógicas Palpáveis Não estou falando aqui De sentimentos Mais subjetivos Óbvio Que um trabalho Tem que trazer Um ambiente legal Uma sensação De felicidade Um ambiente De dignidade Condições mínimas De trabalho Eu não trouxe isso Porque são aspectos Mais subjetivos E aqui Quando a gente fala De critérios Mais lógicos Fica até mais fácil Fazer uma avaliação Se faz ou não Sentido continuar Espero que esse episódio Tenha trazido Uma visão maior Para você Enquanto profissional Para pensar mercado Para pensar Nas escolhas Que você tem feito Se você achou Que fez sentido Já sabe Compartilha Me segue Nas outras redes Arroba Paula Boarim Você vai me encontrar Em todos os lugares Praticamente Porque eu realmente Estou em todas Manda esse episódio Para os colegas da firma Para aquela pessoa Que você vê Que está batendo a cabeça E se gostou Segunda-feira tem mais Toda segunda Tem episódio novo Por aqui Beijo E até lá